Qual que é a dificuldade que o pessoal enfrenta na congregação, o pessoal do trompete? É, a maior dificuldade é controlar o volume de som, né? É, né? É, essa é uma das maiores dificuldades, assim, porque, como eu disse lá atrás, entende-se que tocar piano é se espremer todo... Se apertar, apertar o instrumento na boca o máximo que der... Aí não consegue. É o contrário, né? Mas como é que a gente chega em tocar piano? Como eu disse lá atrás, a primeira coisa que a gente faz quando nasce é gritar, é falar alto. O instrumento, ele tem o som dele próprio. E o som do trompete não é um som inaudível, é um som que todo mundo ouve. Esse é o natural dele. Então, o treinamento é tocar à vontade. O treinamento, presta bem atenção no que eu estou dizendo. O treinamento, só para a vontade. É igual conversar. Eu estou conversando aqui, eu não estou nem gritando, nem estou falando baixo demais. É o natural da minha voz, é isso aqui. Agora, se alguém fala assim, ô, Amarildo, você está falando muito alto, será que você pode falar um pouquinho mais baixo? Eu vou controlar, vou trazer minha voz mais para baixo. Mas primeiro eu preciso ter um referencial, que é o meu natural da minha voz. O instrumento é a mesma coisa. Ele tem o som dele natural. Então, no momento de aprendizagem ali, tudo tem que ser natural. Toca à vontade, vai tocando, toca à vontade. Ok, você aprendeu como é que é emitir o ar. Você aprendeu sobre fluxo de ar, sobre volume de som. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai experimentar mais para baixo e a gente vai experimentar mais para cima. Mas primeiro, aqui na região média. Uma vez que você sabe onde é a sua região média e você sabe até onde você pode ir aqui, até onde você pode ir ali, aí você consegue controlar. Eu gosto de dar sempre o exemplo do carro. Você compra uma Ferrari, uma Ferrari pouca gente pode comprar. Vamos falar de um carro que muita gente tem, sei lá, um Corolla. Um exemplo, é o carro que vem na cabeça aqui agora. Você comprou um Corolla 2.0, automático e tal, não sei o quê. XRS, XEI, XEI e tal, Altis, que era o meu sonho. Tá, o carro ele vai, ele roda até 240, 260 por hora. Esse é o limite dele máximo. Agora eu vou pedir para você, você vai daqui até salto a 5 por hora. Você não pode passar de 5 por hora. Percebe como que esse é o limite lá embaixo? Eu duvido que alguém consegue rodar. Quantos quilômetros dá daqui em salto? 20. 20, tá. Eu duvido que você consiga rodar 20 quilômetros a 5 por hora. Demorar 4 horas para chegar em salto. E não é só isso. Não tem como. Não tem, você não vai conseguir, né? Você não consegue manter o pé lá em cima assim, ó. Quer dizer, só do carro estar engatado com aceleração... Uma descer do outro, você vai ter que... A aceleração natural do carro, ele já dá mais que 5 por hora. Ok. É a mesma coisa com o trompete. Não dá para você ficar tocando pianicíssimo os oito hinos. Não dá para você tocar os oito hinos, dando exemplo do carro, a 5 por hora. Não dá. Tem um limite. E eu vejo muito assim... O que não entra na minha cabeça, eu fico pensando, mas eu acho que é uma questão só de saber trabalhar uma educação das pessoas entenderem isso. Que na congregação, quando no hinário 5 que veio essa explicação de que o hino do silêncio começaram a pegar bem no pé, tinha que ser bem pianinho, tinha que ser... Não começaram? Alguns anos atrás. É só orientação, é. E, rapaz, de fato, chega na hora do hino do silêncio e todo mundo faz um sonzinho gostoso. E aí eu comecei a reparar que quando começa o culto, aí o cara arregaça de tocar forte. Eu falo, gente, mas por que vocês estão tocando forte? Por que vocês não estão fazendo igual lá atrás? Extravasa nos outros hinos, né? Não dá, né? O pessoal... Eu acho que é mais essa questão de... Dessa educação de... Conscientização, né? Conscientização, né? Educação, às vezes a pessoa pensa que é mal educada. Não. Mas de ensinar, primeiro, que a orquestra, você sabe, ninguém pode tocar mais forte. Perfeito. E uma das coisas mais difíceis, o tempo, a afinação, e a outra é você ninguém sobressair. Exato. Em 12 violinos, ninguém pode estar soando sozinho. É, eu sempre costumo dizer para as pessoas que são próximas a mim, na igreja, que é o seguinte, nós, aqui fora, né, na orquestra, eu tenho espaço para solista. Por exemplo, sábado agora eu toquei um concerto como solista. Então, é o meu momento. Isso. Né? Na igreja é sempre conjunto. Então, não importa a quantidade de música que eu sei, o tanto de música que eu já Não importa nada. E o irmão não estudou nada, não importa. Não importa. Quando chega ali, nós somos o mesmo. Tem que casar todo mundo juntinho. Exatamente. Então, não tem espaço para... E não importa se o Amarillo toca na Ususpa e se fez cachê na Oséspa. Não, isso não quer... Todo mundo tem que tocar juntinho. Não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que tocar junto e afinado. É. Guarda esse jargão. Toquem juntos e afinados. Depois a gente vê. É. Toca junto e afinado. Não vai precisar mais nada. É só isso. Lembrando sempre que a nossa função na igreja como músico... Você já tocou em ópera? Já fizemos aqui em Datum. Então. É como um músico de ópera. A gente auxilia, acompanha o cantor. É. Quem está em evidência é o cantor. Na igreja, quem deve estar em evidência é o canto. É. Porque são as palavras... São as palavras dos hinos que convertem, que falam com as nossas almas. É isso. Não é? Você vê que não tem nenhum regente. Exato. Exato. Eu não é? Exato. E você vai e às vezes tem um cara que ele está tentando... A Irmandade está cantando mais lento e vai indo, porque isso é normal. 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 Né? Onde ninguém estudou música. Ninguém está lendo a partitura. É normal que cada respiraçãozinha vai atrasando um pouquinho. E não é só isso, Ricardo. É o seguinte. E o cara quer puxar, né? É. Às vezes tem o puxador. Eu falo para a turma, faça esse experimento. O puxador, especialmente. A turma do puxador. Ok. Toca o hino inteiro. Toca. Agora, ninguém vai tocar. Só vai cantar. Ninguém vai reger. Faz com o metrônomo. O metrônomo só para você. Não põe para eles, não. Você vai ver que cai pelo menos 15 a 20% a velocidade. Ou seja, onde que eu quero chegar? Por que que quando você está com o seu instrumento, você tem que sair correndo? Sendo que a hora que você canta, você naturalmente traz a velocidade para trás. Você tem que estar cuidando para não... Qual que é a nossa função como instrumentista na igreja? Tocar junto e afinado. Claro, sem desespero. Sem correria. Toque como se estivesse cantando. Esse é o ponto.